Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal. E hoje um vídeo muito especial para mim e com certeza para todas as pessoas daqui da nossa cidade de São Luís que conhecem a figura que está aqui ao nosso lado. Um reencontro depois de boas décadas, vamos dizer assim, mas é uma figura que não só eu, como com certeza muita gente que já estudou em algum cursinho ou em colégio daqui da nossa capital conhece, não precisa eu dizer, mas agora eu vou, antes de tudo, melhor do que eu falar é passar aqui a apresentação para o professor Afrani Weber Filho, muito prazeroso para mim poder reencontrá-lo e a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui, espero que vocês todos gostem. Professor, é uma honra reencontrá-lo aqui para a gente conversar um pouco. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, para quem não, porventura eu não lhe conheço, que eu acho muito difícil, mas sempre tem alguém, né? Contar um pouco sobre a sua trajetória do Magistério de Geografia aqui na cidade de São Luís, no Maranhão. Antes de mais nada é uma satisfação, é sempre bom a gente ser lembrado. Então, eu me senti muito honrado, muito lisonjeado, quando fui convidado por você, Rogério, para que você pudesse me entrevistar aqui. Então, eu fiquei muito feliz. A coisa mais importante da vida é a gente ser reconhecido e as pessoas serem gratas a gente. Se a gente é reconhecido e as pessoas são gratas a gente, é sinal de que a gente fez um bom trabalho. Bem, não vai fazer perguntas para mim, mas eu posso, de antemão, já fazer uma apresentação. Eu sou a Franio, Weber filho, tenho 57 anos, estou fazendo 58 daqui a 11 dias. Essa entrevista está indo ao ar aqui no dia 20, dia 31 a gente faz 58 anos. Bem-vindos? Eu acho que sim, né? E dentro desses 58 anos a gente tem 37 anos e meio de experiência de magistério, porque afinal de contas a gente começou a dar aula no dia 1º, nunca vou me esquecer, numa turma do Franco Maranhense, numa turma de 7ª série, no dia 1º de agosto de 1980. Então agora, no dia 1º de agosto de 2018, faremos 38 anos de magistério. A gente trabalha com geografia, sempre trabalhou com geografia, mas atualmente a gente trabalha um pouco com história contemporânea, com geopolítica, com atualidades. É bom a gente inteirar esse alunado, a comunidade de uma mulher geral, a respeito dos inúmeros acontecimentos que têm ocorrido no mundo nos últimos tempos. Então, em linhas gerais, rapidamente, é isso que a gente faz hoje em dia. Mas, muito mais sobre a vida da gente, vocês vão saber, à medida que o Rogério for fazendo as perguntas. Se professor, já que o senhor falou também na geografia, a geografia foi sempre a disciplina de sua predileção? Foi o que lhe moveu, o que lhe levou a ser professor? Ou, antes da geografia, havia um outro plano, alguma outra coisa? Bem, vamos por etapas. Inclusive, essa semana, a gente fez uma publicação no Facebook, o Rogério acompanhou, muitos dos senhores que estão nos assistindo aí também, devem ter acompanhado, falando um pouco a respeito da vida da gente. Eu estudei aqui do lado, no Maristo. Isso aqui era o antigo colégio meu, o colégio de aprovação, que funcionou onde era o antigo colégio, a Cerveira. Então, eu estudei aqui do lado, no Maristo, a minha vida todinha. Eu terminei no Maristo em 1978. Eu sempre fui louco por geografia. Estudando aqui no Maristo, no quinto ano primário, em 1971, eu tive uma professora, que se chama Dona Adelaide. Então, essa Dona Adelaide era daquelas professoras da moda antiga, e eu estudava com ela aqui, e estudava com ela particular, na casa dela, no Larco Santiago, ali perto da Rua das Cajazeiras. Sim. Aí, Dona Adelaide era daquelas professoras antigas, que a gente só saía depois que dava a lição dissertada. Aí teve um dia que ela foi invocada lá com a gente, olha, só saem daqui hoje, depois, que derem todas as capitais da Ásia dissertadas. Eu já gostava de geografia. E eu ainda vou conhecer boa parte do mundo. Aí, isso era duas horas da tarde. Quando deu cinco horas da tarde, Dona Adelaide, eu estou pronto. Ela pode começar. A lição dissertada, tu vai dizendo que tu estudaste. Aí, eu quiete, quiete, China, Pequim, Talã, Bangkok, Nepal, Katmandu, Peça, Terama, Ola, Lombatou. Aí, disse as 42 capitais da Ásia. Aí, Lafran, você pode sair. Sua mãe já está lhe esperando aí. Eu tinha 11 anos isso. Em 1971, eu sou de 60. Aí, eu saliente, né? Não, não, não quer que eu diga da África. Moleque, se errar uma, vai dormir aqui. Era a casa dela, uma senhora de idade lá. Aí, eu furo. Marrocos, Rabado, Mauritânia, Marquixote, Argélia, Argélia, Líbia, Tripo, Legito, Cairo, Somália, Mogadísio. Isso aí, disse, é na época, as 48 da África. As capitais. Lá pra casa. Se disser que quer dizer da Oceania, dorme aqui. Aí, eu tirei pra fora, fui embora. Aí, eu comecei a gostar, comecei a ler. Eu digo, um dia eu ainda vou. Três capitais me chamaram a atenção. Eu digo, eu quero ir nessas capitais. Katmandu, no Nepal, Tegucigalpa, em Honduras, e o Agadugu. Aí, eu fiquei, pode ter que ir nessas três capitais um dia, porque o nome delas é um nome escalapabético. Aí, eu já completei parcialmente essa minha vontade, porque eu já fui em Katmandu, no Nepal, eu já fui em Tegucigalpa, em Honduras, faltou em Oagadugu, que é a capital hoje de Burkina Faso. Burkina Faso. Só que naquela época, era a Alto Volta, que mudou de nome pra Burkina Faso, que é um país localizado na África subsaariana, um dos países mais pobres do mundo, mas um dia eu ainda vou lá, se Deus quiser. Conhecer essa capital com um nome estranho, estranhíssimo. Mas aí, Rogério, é o seguinte, então aí, eu terminei o terceiro ano, em 78, aqui no Maristo, aí, eu digo, pô, sou louco por Geografia, mas pensei na época, Geografia não oferece perspectivas monetárias promissoras. Eu não pensava em ser professor de Geografia. Aí, o que foi que aconteceu? Eu, qual é o curso? A área que eu tenho que fazer é a Armanística, mas Geografia eu gosto, mas Geografia não oferece. Qual é o curso da Armanística que dá Estado? Direito. Aí, eu fiz Direito, passei para Direito, comecei a fazer Direito, me formei em Direito, eu entrei em 79, naquela época fazia curso por etapa, me formei em 82, mas em 80 eu comecei a dar aula de Geografia, porque eu tinha passado, em janeiro de 80, para Geografia, e vi que era isso que eu queria. Sim, sim. Estava no sangue, né? Estava no sangue, dei aula em Franco Maranhense, comecei Franco Maranhense, Dom Bosco e Marista, né? Aí, eu digo, é isso que eu quero. Aí, eu fiz uma besteira, eu até coloquei na minha publicação no Facebook, em vez de eu trancar Direito e fazer Geografia, eu tranquei Geografia e fiz Direito. Mas aí, nessas alturas do campeonato, eu comecei a bombar na cidade, comecei a dar aula em tudo cursinho, aí me formei em Direito, me inscrevi na Ordem, mas eu digo, não é isso. Mas aí, como eu comecei a trabalhar em nenhum lugar, aí eu não tive mais tempo para fazer Geografia, acabei sendo jubilado no curso de Geografia. Não tinha como se desdobrar entre o ensino e a faculdade. Aí, então, eu acabei não me formando em Geografia. E foi nessas alturas do campeonato, que a gente, com o nome que fez na cidade, montou um colégio, esse colégio cresceu, esse cursinho primeiro, depois um colégio, esse colégio cresceu muito, esse cursinho cresceu muito, aliás, e transformou-se em colégio. E esse colégio existiu por duas décadas. Eu acabei me acomodando, não me formando em Geografia. Infelizmente, esse centro, que nós estamos fazendo essa entrevista aqui, não só o centro de São Luís, tu sabe, Roger, que eu conheço, o centro de todas as cidades brasileiras transformou-se em uma área promíscua, uma área decadente. Infelizmente, mas isso tem acontecido. Depois de sete horas da noite, é perigoso. Ninguém fica mais no centro. Então, o centro esvaziou, e outros motivos também possibilitaram a falência. Quase um êxodo. As pessoas estão saindo do centro para as periferias, entre aspas. Mas não foi só isso. Para as bandas da cidade. Nós falhamos também, muita gente se envolveu em política, eu viajei bastante, e acabou fechando o colégio. Houve. Esse esvaziamento do centro contribuiu sobre a maneira. Mas aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu também, as prioridades serem outras, e a gente acabou vacilando. Fui um tanto quanto omisso. E o colégio acabou fechando. Aí, quando o colégio fechou, comecei a trabalhar para os outros. Graças a Deus, durante esses 20 anos aí, 22 anos que o colégio existiu, eu viajei o mundo todo, viajei o Brasil todo, aproveitei bastante. aproveitei tudo que a vida pode proporcionar de bom para a gente. Mas aí, quando o colégio fechou, eu tive que voltar da aula para os outros. E é o que eu estou fazendo aí agora. Aí, tive que reabrir o curso de geografia. Aliás, tive que fazer, inclusive, vestibular. Só que, tu sabe que nessas públicas, aqui e acolá tem uma greve. E eu precisava fazer algo emergencial. Para logo. Para logo. Aí, o colégio fechou em 2012, e em 2013 apareceu a Unicel, em São Luís. Aí, eu pude fazer geografia à distância com um dia presencial. Aí, eu fiz, graças a Deus, e há dois dias atrás, eu me formei. E agora, graças a Deus, eu posso prestar exames aí para aquilo que eu gosto de fazer. Claro, claro, claro. Eu não quero depender de política para conseguir alguma coisa. Eu quero fazer as coisas, quero conseguir entrar no serviço público depois de aposentado. Eu quero entrar no serviço público sem concursar. Eu nunca quis emprego na minha vida, eu sempre quis trabalho, trabalho até hoje. Até hoje, estou na laburda. Então, esse, mais ou menos, é um resumo da minha vida acadêmica. É um resumo que tem acontecido comigo nos últimos 38 anos. de vida, de ensino aqui em São Luís. E, professor, Afran, hoje é mais difícil ou é mais fácil trabalhar com geografia? Olha, com as novas tecnologias de informação, hoje em dia, qualquer um está dando aula. Então, eu acho que hoje é mais fácil trabalhar com geografia quando o senhor começou. Porque, é, quando eu comecei, você tinha que saber mesmo, você tinha que ir para o campo. Hoje em dia, tu chega, tu colocas lá um no-break, um slide lá, aí tu bota a foto do que tu queres falar, aí vai olhando tudo, inclusive olhando legenda e tudo mais, é muito mais fácil dar aula hoje em dia. Agora, hoje em dia, também tem o seguinte, hoje em dia, com as novas tecnologias, o aluno também, o bom aluno também, ele estuda. Perfeito. E, se de repente, você pisar na bola, ele está ali, muitos alunos ficam com o celular, não. Então, você tem que se capacitar bastante para você não falar besteira. Porque, se de repente, você falar besteira, o tempo todo atento para esses pequenos detalhes que, às vezes, é normal, todo mundo esquece, às vezes, a memória falha e tem, mas... 80, 90% dos alunos podem não dar bola, mas tem aqueles 10%, carne de pescoço, os que de fato se interessam. O professor, o senhor está enganado, olha, eu estou vendo aqui que não é bem assim como o senhor está falando. Então, eu acho que é mais fácil, mas o professor tem que se preparar ainda mais. Correto. Porque o aluno, ele está capacitado, principalmente o bom aluno. Sim, sim. O bom aluno, se tu pisares na bola, ele vai... Pegar no seu pé. Pegar no teu pé e demonstrar que tu está errado. E provar por a mais dele, porque a prova está ali no nome dele. E aí, nesse ponto, fica mais complicado. Fica mais complicado. Para o professor. Então, o preparo do professor... E não só para o professor de geografia, é um professor de história, de matemática, qualquer professor, na verdade, filosofia, filosofia, mas eu acho que está mais fácil da aula agora. E as ferramentas ajudam mesmo? Ajudam, ajudam. Por exemplo, você poder mostrar, ao invés de falar sobre a África, mostrar numa projeção ou num vídeo alguns aspectos da, digamos, da geomorfologia ou da fauna africana e o aluno não vai poder dizer que ele não conseguiu visualizar para compreender o que o senhor está falando. Exatamente. Por exemplo, antes da gente começar essa entrevista aqui, eu estava dando aula num cursinho ali na Renascença chamado OEA. Aí, eu estava falando sobre... Porque hoje em dia eu trabalho muito mais com geopolítica e atualidade do que com geografia na expressão da palavra. Mas é a aula nas viagens que a gente fez, nas leituras que a gente faz. Então, eu estava dando uma aula sobre a primavera árabe. O que eu coloco lá? Aí, tu coloca lá no computador, lá na internet, o mundo árabe. Aí aparece o mapa. Aí, pô, tu vai mostrar lá todo aquele mundo árabe, fazer a diferenciação entre árabe e muçulmano, que nem todo muçulmano é árabe, mas que quase todo árabe é muçulmano. Aí, tu destrincha. Aí, tu mostra a foto do país. Então, é muito, muito fácil. Enriqueceu. Enriqueceu nesse ponto visualmente. Questão dos dados, né? Até com as fotos mesmo? Tu coloca e tu mostra. Eu estive lá em 1999, eu estive na Tunísia, onde começou a primavera árabe. Foi aqui que eles pegaram o corpo do verdudeiro e colocaram e foram para a rua pedir que o presidente que estava há 28 anos no país, o Ben, olha aqui onde eu estou, tirando essa foto aqui. então fica muito mais fácil. A aula fica muito mais enriquecida. Quer dizer, você contar a viagem é uma coisa, mas você mostrar através de foto é outra coisa totalmente diferente através de vídeos. então é muito mais fácil hoje em dia. tem esse detalhe. Você tem que se preparar mais. Claro, claro. Esse é o ponto crucial hoje em dia. E já que o senhor falou em viagem, esse é um dos pontos que eu tinha para colocar para o senhor aqui, que o senhor falasse um pouco, quem não o conhece, talvez ignore o fato de que o senhor é um viajante de carteirinha, já há longas datas, e que é um costume e não só um costume mas uma de suas grandes paixões, que é viajar sempre foi, desde o início do seu magistério, sempre foi pautado por suas memórias de viagem, que era um elemento a mais dentro das suas aulas que os alunos poderiam, mesmo quem nunca foi ou quem sonhava em ir, já vislumbrar algumas daquelas, algum daqueles países mediante seus relatos. Então eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos amigos quantos países o senhor já conheceu, o senhor contabiliza ainda isso, quais pretende ou pretenderia conhecer ainda e quais foram as viagens e lugares que mais lhe marcaram que o senhor possa lembrar para dizer assim, ah, tal lugar, tal país, tal cidade. Olha, para nós que trabalhamos com geografia, Rogério, o melhor conhecimento que o professor de geografia adquire, o conhecimento livresco, doutrinário, é importante, mas o melhor conhecimento que o professor de geografia adquire é o conhecimento em Ló, o conhecimento em Ló é aquele conhecimento que você adquire porque lá foi, lá viu. Você não pode, enquanto você está viajando, você não imagina o que está aprendendo, mas quando você entra em uma sala de aula, você não pode imaginar a cadeia que se cria, como se fosse um povo, os caminhos, as ramificações as ramificações que se criam e às vezes a gente acaba se perdendo na aula e fugindo do assunto, porque a viagem ela te dá tanta cultura, é tão fascinante, para quem ama aquilo, que as ramificações são dezenas, centenas e milhares e você às vezes acaba se perdendo. Então, o conhecimento em Ló, para a gente que trabalha com geografia, é o maior de todos os conhecimentos. A aula da gente fica muito enriquecida, eu tenho provas cabais disso, os alunos sempre se lembram dessa maneira da gente dar aula de geografia e ao mesmo tempo fazer a citação mostrando o conhecimento em Ló, ó, estive lá, foi assim, 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 assado. Fomos comprovar que tal coisa é assim mesmo, não é diferente. Então, não existe nada melhor do que o conhecimento em Ló. não descartando a importância do conhecimento notrivo, do conhecimento livre. Ele é a base, na verdade, ele é uma base que lhe permite... O conhecimento em Ló que faz com que tu te aperfeiçoe e torne a tua aula muito mais enriquecida. Aí, tu perguntaste aí, o que é que eu já fui? No Brasil, não falta nada de Estado, né? Os Estados que eu fui menos foram... Já tem que correr todos os Estados da Federação. Os Estados que eu fui menos foram Roraima, Acre e Rondônia, mas eu fui três vezes. Com certeza, o senhor já foi mais do que muitos brasileiros que nunca foram e nunca irão. Esses foram os Estados que eu fui três vezes. Quer dizer, os outros Estados, pelo menos, eu fui quatro ou cinco vezes. Tem Estado de Minas Gerais, já deve ter ido mais cem, não sei, mas mais setenta vezes. Certo? E não adianta também uma outra coisa que a gente sempre coloca aqui, não adianta conhecer o quintal ali e você antes conhecer o seu quintal. Perfeito. Isso é um ponto. Você tem que conhecer o seu quintal para depois conhecer o quintal do vizinho. Eu só saí do Brasil depois que eu já tinha ido pelo menos em vinte estados. Hoje eu já fui nos vinte e seis estados e no Distrito Federal. Mas é interessante. Porque de repente você está na Europa, por exemplo, tu está lá no Porto, onde tu faz o teu doutorado, não é mestrado? Aí chega, tu encontra com alguém lá em Portugal. E rapaz, tu és brasileiro? Depois temos tanta vontade de ir no Pantanal. Rogério, o que tu achas do Pantanal? Você não sabe dizer nada. Eu não fui no Pantanal. Aí ele vai perguntar, Rogério, tu estás fazendo mestrado aqui no Porto e não foste no Pantanal ainda? Um dos maiores zoológicos naturais do mundo? Então é importante a gente conhecer o quintal da gente para depois a gente conhecer o quintal alheio. Então, a gente no Brasil foi todo. Eu fico procurando minúcias. Por exemplo, semana passada eu fui conhecer Quixarabobim, que eu não conhecia. Eu digo, eu tenho que dormir numa cidade do Brasil que comece com a letra Q. Eu nunca dormi numa cidade do Brasil com a letra Q. Eu já tinha ido em Quixadá, mas não tinha dormido em Quixadá. Só passou por lá. Eu já tinha ido em Quiluz no Vale do Paraíba, mas não tinha dormido lá. Aí eu vou dormir em Quixarabobim. Porque eu já tinha dormido em Quinston, na Nova Zelândia, em Quito, no Equador. Mas no Brasil eu não tinha dormido numa cidade de outra aqui. E nem conhecia Quixarabobim, já conhecia Quixadá. Aí eu fui conhecer Quixadá, fui conhecer Picuí, a terra da Carta do Sol, lá no sertão da Paraíba. Eu já tinha ido na Paraíba duzentas vezes, mas nunca tinha ido em Quixarabobim. Fui lá em cima da Serra da Borborema dormindo numa cidade chamada Bananeiras, que é lindíssima, no Agreste, no Alto da Serra. No Alto da Serra. Sábado passado eu estava lá. Um clima diferenciado daquele dia de sertão e de Agreste. Totalmente. De noite chega a fazer 18 graus. Para os padrões nordestinos, 18 graus é frio. É muito frio. Então a gente fica procurando essas minúcias. Então eu posso dizer que eu conheço todo o Brasil. Dos 5.570, eu já devo ter ido nos 3 mil municípios. Passado, pelo menos. Sim, sim. Uns 3 mil municípios. Vocês estão vendo aí? A Globo está fazendo aí. Fale sobre os problemas do seu município. Você é do seu município. 5.570. Mande um vídeo. Não sei se vocês estão acompanhando agora essa campanha que eles estão fazendo na televisão. Então é isso. E no que diz respeito a países, a gente conhece bastante. Cidades. Países... Entre países e possessões. Sim. Eu anotei assim, já eu fui em 97 países. O que faz com... Entre países e possessões. Países independentes já devem ter ido nos 80. Mas somando mais as possessões, por exemplo, Aruba, Curaçal, Bonaire, Guiana Francesa, Porto Rico, Ilhas Caimã. Eu boto isso... É... Eu boto isso com... Panamá não. Panamá é independente. Mas, por exemplo, dentro da Grã-Bretanha a gente sabe que tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. Sim. Na realidade, isso aí é um país só, mas eu considero quatro. Sim, sim. Porque tem características... Porque o Reino Unido... É, claro, tem características... A Escócia é totalmente diferente da Inglaterra. Muito, muito diferente. Inclusive, a característica física. É o modo de falar... É, tanto é que... O inglês é diferente. Eles estão querendo... Vão se separar. Porque a Escócia ficou... Ela voltou para ficar no Reino Unido porque ela pensou que o Reino Unido fosse ficar na União Europeia. Mas, como o Reino Unido saiu da União Europeia, provavelmente os escocês vão convocar um plebiscito para este ano. Para sair. Porque eles concordaram em ficar no Reino Unido porque o Reino Unido iria ficar na União Europeia. Provavelmente, terá um outro plebiscito na Escócia, onde a Escócia vai sair do Reino Unido. Então, eu considero a Escócia um país independente. Então, é dentro desse sentido que eu te digo que eu conheço 97, pode ser 98. Porque, de repente, a Catalunha se separa da Espanha, aí a Catalunha também é um outro país. Se torna mais um que já foi visitado. Então, é nesse sentido que a gente foi em 98 países. Fui em 98 países de todo o Brasil. E aqui no continente americano, eu não conheço algumas ilhas do Caribe, mas a América C-Norte toda, na América Central Continental, eu só não conheço Belize, América do Sul todinha. e no Caribe nós estivemos em muitas ilhas. Curaçal. Curaçal, Aruba, Bonari, até no Haiti foi o único lugar. Jamaica, você já foi a Jamaica. Jamaica, República Dominicana, que é lindíssima, onde Colombo aportou quando descobriu a América. Em Cuba, ainda na época da Guerra Fria, eu estive em Cuba em 89. No dia que eu cheguei em Cuba, estavam comemorando 30 anos da Revolução. A Revolução foi em 59. Então eu estive em Cuba assistindo o show de Pablo Milanês em Havana, na Universidade de Havana. Na época que eu fui a Cuba, o Jackson Lago conseguiu para o filho dele uma bolsa de estudo. Ele estava fazendo medicina lá em Havana. E ele me sinceroniou lá em Havana, o Igor, o filho do Jackson Lago. Igor Lago. O Igor Lago, que eu é médico. Sim, sim, sim. Tem um blog aí na internet. Então é isso. Agora, tu perguntaste aí o que mais me marcou. Algumas, eu sei que são muitas, é impossível dominar todas, mas algumas coisas que ficaram na memória dessas viagens, alguns lugares específicos. É muito difícil a gente dizer, a gente que já viajou bastante, é muito difícil a gente dizer que o que mais bonito a gente viu, o que mais marcou a gente viu, está ali a pular adiante o Alhuros. Porque a beleza está em todo lugar. É, porque todo lugar tem as suas características peculiares. Então eu posso enumerar alguns lugares que me marcaram, mas eu não vou te dizer que o que o de mais bonito eu vi está ali acolá ou adiante. Porque todos os lugares têm as suas peculiaridades. Por exemplo, um cara que mora na Áustria, que mora na Suíça, aquela paisagem montana, é uma paisagem muito mesmíssima. Todo dia ele abre a janela e vê lá aqueles montes cobertos de neve. O que é que fascina ele? Ele chega aqui. Aqueles cabritos montanheiros. Ele chega aqui, vai dar uma volta na Baixada, entra ali em Pinheiro quando está chovendo. os alagados. Aquele verde campo. O mais verde do mundo. E o púfo alatolado até o pescoço passando ao longo da liga do horizonte. Aquilo para ele é uma das coisas mais bonitas que ele viu. Então é muito difícil a gente afirmar categoricamente. Mas vamos enumerar alguma coisa. Primeiro, no Maranhão. Vamos Maranhão, Brasil, mundo. Maranhão, Brasil, mundo. Maranhão. Meus queridos, vocês já foram lá na Chapada das Mesas no sul do Maranhão? Riachão tem uns banhos como ninguém no Brasil. Os lençóis maranhenses não tem que não se fascinem. Não tem os gringos quando chegam aqui e ficam tudo doidos. Rolando carambela nas dunas e se atirando nas lagoas quando está chovendo. Então isso fascina. Nós temos coisas lindíssimas. Esse verde aí da Baixada, essas nossas reentrâncias maranhenses, esse labirinto de canais com manguezais, esse litoral altamente piscoso. O maranhense acaba sendo preguiçoso, o pescador, porque ele chega lá. Tem tanto que ele nem se dá o luxo de... Se ele for realmente um preguiçoso de marca maior. Porque o alimento está na mesa dele. E uma questão também, professor, complementando o que o senhor acabou de dizer, o Maranhão tem, se eu saber melhor do que eu, ele tem todos esses ecossistemas brasileiros dentro dele. Não, se ele está falando alguma coisa errada. está falando sério. E o Maranhão é o estado mais fértil do Nordeste, é o único estado nordestino que não está no Polígono da Serra. Eu estava viajando pelo Nordeste, aí tu chega lá no Rio Grande do Norte, aquela cidade no meio do nada, tudo seco. Aí tu entra aqui no Maranhão, tudo verde, tudo bonitinho, e se plantando, tudo dá. Infelizmente, boa parte do descaso do poder público é que leva a gente a ter esses, um dos mais atrasados, o IDH mais baixo do Brasil. Mas nosso estado é muito lindo. Então isso, quando falo em Brasil, citamos alguns lugares bonitos do Maranhão que vale a pena se visitar e tantos outros, que se a gente fosse enumerar aqui passaria o dia todo, horas e horas. No Brasil, Serra Gaúcha, que coisa linda, Vale do Itajaí, Santa Catarina, Amazônia, ultimamente, eu tinha desbravado um pouco a Amazônia, ultimamente eu tenho ido muito para Manaus e para Santarém e pegado o barco. Aí eu fui a Oriximina, a Óbvio, às vezes a gente navegar pelo Amazonas. Horas de barco, às vezes até dias, tem lugares que você passa dias para ir de barco porque não tem acesso nem por acesso terrestre e de avião não tem lugar para pousar. Amazonas e Pará, a gente sabe que o acesso via rodoviária é difícil, via ferroviária também. Mas nas grandes cidades já existem aerobarcos. Tu sabe que todas as cidades desses estados estão na beira de rio. Sim, sim. Então tu pega um aerobarco daquele em Santarém, em Manaus, se tu vai para Maués, tu vai para Parintins, tu vai para Itacoatiária, tu vai para Lenqué, Oriximina, Óbido. Mais rápido. Rápido, 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 com ar-condicionado, assistindo filme, preço de uma passagem de ônibus, com serviço de bordo dentro. Então não é problema você viajar mais pela Amazônia. Porque os portos de Manaus e Santarém saem barcos com ar-condicionado. E é lógico que tem aquele barco também que vai devagarzinho. Ah, o tradicional, o tradicional tem. Dias às vezes, horas e horas. Mas também tem os aerobarco que tu chega rapidamente no teu destino. Então eu tenho viajado muito pela Amazônia, a Amazônia é linda. Aí tu vê aquela população ribeirinha ali, aquele visual belíssimo. Mora linda. Água que não acaba muita de ver. Mundo de ver. Existe país que tenha mais água do que o Brasil, infelizmente a água existe mais na região que menos consome, né? É, é verdade. Mas, porra, aí tu chega num chuveiro lá num hotel em Santarém. Aqui eu não vou economizar água. Não vou deixar. Pô, eu tô olhando aqui pela janela. Tem um rio, bem a minha frente. Tem um rio ali que é um mar. Eu vou economizar água aqui. Deixa rolar. Mas em contrapartida também no sertão não tem. Não tem, não tem. Vocês viram lá o problema de São Paulo que passou anos e anos aí com relacionamento Guarapiranga lá. Guarapiranga, Cantareira. Menores níveis. Menores históricos. Históricos, né? Tiveram que usar o volume morto. Isso, isso. Então tem muita coisa bonita pra você ver no Brasil. Tem o Pantanal, tem a Amazônia, tem a Serra Gaúcha, tem o Maranhão, tem a Serra do Mar, tem aquelas cidades agradáveis de Minas Gerais. Tem ali o Centro-Oeste. Tem o Centro-Oeste, aquela região do Mato Grosso hoje em dia. Chapada dos Guimarães. Chapada dos Veadeiros. A expansão do agronegócio. O agronegócio, apesar de algumas pessoas combaterem, mas o agronegócio gerando divisa, o padrão de vida da riqueza, o padrão de vida das cidades de Mato Grosso altíssimo, subiu. Cidades que há 30 anos atrás não existiam. Hoje em dia tem emprego pleno como Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde que está fazendo tanto sucesso aí. Tem até um time de futebol que infelizmente caiu esse ano, mas passou mais de 7 anos na Série B, jogou aqui com o Sampaio várias vezes, o Luver Verde. Deu dificuldade. Deu dificuldade e ganhou várias vezes com o Sampaio. Então tem muita coisa e quando se fala em Luga aí é que o leque é maior. Aí a gente se bilisca quando vai nas... Eu me considero privilegiado, Rogério, porque só para falar nisso, porque tem tanta coisa no mundo para a gente falar que a gente passaria aí dias e dias conversando aqui. Então eu me considero privilegiado porque a gente sabe que existiam 7 maravilhas do mundo antigo, a maior parte delas não existiam mais em 2007. Aí foi feita uma... Outras, né? Tem as novas maravilhas. Uma votação na internet para o público em geral do mundo todo escolher 7 novas maravilhas. E para a minha felicidade as 7 novas que foram escolhidas, eu tive a felicidade de ir conhecê-las. E conheço a única das maravilhas antigas que ainda está em pé que são as pirâmides de Gizé. Porque todas as outras maravilhas antigas construídas pelo mundo não existem mais. Só nos livros antigos. Só nos livros, né? O Templo de Diano, o Colosso de Rodos, o Colosso de Halicarná, o Faló de Alexandria, o Jardim Suspenso da Babilônia. Então como dessas 7 maravilhas do mundo antigo apenas as pirâmides de Gizé estavam em pé, espero que fiquem ainda durante o século. Então teve aquela votação na internet para se escolher 7 novas. E essas 7 novas que foram escolhidas eu tive a felicidade de ir. Então eu digo que eu conheço as 8 maravilhas do mundo. Eu conheço as pirâmides de Gizé são aqueles lugares que a gente se bilhice. Gente, eu estou aqui eu estou aqui é verdade isso. É verdade. Aí as 7 que foram escolhidas. a Grande Muralha na China que eu tive em 1996 as pirâmides eu tive em 1995 a Grande Muralha eu tive em 1996 o Mausoléu de Mutsumahal e Sajaham que é o Palácio de Taj Mahal em Agra na Índia eu tive em 1998 a gente se bilisca lá também. Muita gente pensa que é um palácio na realidade é um túmulo que se transformou num palácio talvez o maior túmulo do mundo o maior túmulo do mundo e lá além do Palácio de Taj Mahal tem o Forte Vermelho que também é lindíssimo e uma história de amor é história de amor se a gente tivesse perguntado não vale a pena para um outro vídeo porque eles contam lá para a gente quando vai lá aí o Cristo Redentor o nosso Cristo eu já perdi as contas porque tem gente que diz que é cafona ir ao Rio de Janeiro e ao Cristo eu não acho toda vez que eu vou no Rio de Janeiro se eu puder uma visão magnífica vou ao Cristo ao Concavado que vale a pena o Rio de Janeiro é uma cidade privilegiada pela natureza ela foi edificada entre a montanha e o mar esses gringos quando chegam no Rio de Janeiro apesar de ter uma boa possibilidade de se assaltar principalmente agora não vamos entrar nesse ponto então eles ficam fascinados porque o Rio é uma cidade maravilhosa infelizmente o descaso do poder público está fazendo com que aconteça o que está acontecendo no Rio de Janeiro infelizmente então o Cristo que eu já perdi a conta quantas vezes eu fui a quarta maravilha essa se de 10 em 10 anos dinheiro e vida eu tiver saúde eu vou se puder voltar eu já fui 3 vezes eu fui em 89 com 29 anos eu fui em 99 com 39 anos eu fui em 2009 com 49 eu quero ir ano que vem cada década você não sabe explicar a sensação de paz interior que você sente quando você está lá na cidadela de Matipit dizem que lá é um dos destinos que eu tenho anotado na minha agenda e se Deus quiser você vai um dia eu vou com certeza em breve e sabe a gente vai até quando venhamos ir juntos então que ano que vem se Deus quiser é uma experiência espiritual você não sabe explicar ali é um lugar fascinante tem uma energia ali tem uma energia diferente as últimas vezes que eu fui e eu nem vou mais visitar eu fico sentado recebendo aqueles fluidos do universo e daquela região e não é só Machu Picchu que é lindo o portão de entrada de Machu Picchu foi aquela cidade que outrora foi a capital do Império Inca que é Cusco 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 é uma cidade fascinante só sentar naquela praça de Cusco ver aquela miscelânea de gente do mundo todo passeando e chega em restaurante aí tu entrar no restaurante daquele e comer um ceviche que é a comida peruana eu não como eu não como sushi sashimi mas o ceviche que é condimentado com limão eu sou louco consigo comer consigo comer então é a quarta Machu Picchu a quinta maravilha a quinta maravilha são as pirâmides maia de Tintinitza perto de Cancú na península de Ucatã no México também lindíssimo outro lugar também pra ficar na agenda o México é história é história o tempo todo eu tive mais cinco vezes no México a última vez em 2011 eu fui a Guadalajara a Puebla a Toluca que eu não conhecia que são cidades lindíssimas Guernalaca e então essas pirâmides mais de Tintinitza o Coliseu sim o Coliseu o Coliseu que não sei se o Rogério já foi mas é uma das maravilhas mais visitadas com certeza que também é fascinante a gente se bilisca lá eu só me lembro daquele filme Covades onde não era botar os cristãos pra morrer os leões os leões lá no Coliseu e a outra que passou mas recentemente nem tanto porque a gente quando vai ficando velho é recentemente mas teve uma novela que tinha duas modelos não faz memória viver a vida algumas cenas dessa novela foram filmadas lá em Petra na Jordânia sim que é um dos lugares belíssimos belíssimos uma cidade que foi escavada por um povo antigo chamado Nabateu dentro da rocha a rocha inclusive professor se não me engano há um templo lá uma igreja que é o portão de entrada esse é o lugar mais visitado lá então esse povo Nabateu o povo antigo eles esculpiram a cidade dentro da rocha no município jordaniano chamado Adunsa então só pra citar as oito maravilhas são lugares realmente marcantes do mundo e tantas outras que poderiam ser consideradas maravilhas do mundo tá muito bom e realmente é um passeio magnífico né esses lugares todos então esses foram alguns que me marcaram e tantos outros é dentre tantos dentre tantos outros porque senão a gente ia passar uns cinco dias aqui pra celebrar de tudo é verdade professor agora mudando pra literatura pra outros gêneros saindo um pouco da geografia mas ainda no campo da cultura o que que o senhor quando não está dando aula quando não está enfim exercendo as suas atividades de magistério o que o senhor costuma ler ouvir ouvir um pouco de tudo olha eu costumo dizer que eu li muitos livros de dois mil e dez até dois mil e dezessete eu estava lendo numa média de quase cinquenta livros por ano literatura ficção aventura romance baseado em fatos reais eu gosto de mais literatura nacional literatura mundial gosto muito de Victor Hugo gosto de Machado de Assis mais de quarenta anos quarenta não mas uns trinta e cinco é o CIT a vida de Dom Rodrigo de Vivar o cara que unificou os reinos da Espanha pra expulsar os mouros da Península Ibérica ah me lembrei que eu na época eu tinha nove anos de idade eu fiz o álbum de Alcide a figurinha mais difícil era Tchalton Hesp que fez o papel de Alcide do cavalo porque ele morreu levou uma flechada morreu mas pra motivar os espanhóis a expulsar os mouros amarraram ele no cavalo ele tá vivo aí nem seguiu ele e conseguiu expulsar os mouros da Península Ibérica pois é então é isso que eu tenho feito tenho lido bastante muito sobre política muito sobre assuntos diversos e tenho assistido muito filme muito bom muito bom professor agora vamos falar um pouco do nosso país mas no campo social já estamos encaminhando aqui pro final da nossa entrevista desse bate-papo mas como bons brasileiros e pessoas que veem o país de forma crítica a gente não pode deixar de fora dessa pauta acerca do nosso país o senhor acredita que a gente possa vislumbrar um panorama melhor para a sociedade brasileira a médio prazo ou a longo prazo eu acho que isso ainda vai levar um bom tempo me preocupa o cenário geopolítico também é outra pergunta que eu gostaria de fazer e econômico atual inclusive as crises humanitárias que o mundo vem vivendo porque em que pese o nosso problema local o problema nacional o mundo também está envolto em uma série de problemas tão complexos quanto os nossos isso tem lhe impactado muito eu tenho tido uma visão pessimista muito esperançoso a respeito da política brasileira vou te dizer com sinceridade que a gente confere nos dedos aquelas pessoas que a gente pensa que pode confiar e mesmo aqueles que a gente tem quase certeza que podia confiar às vezes não pode às vezes não pode confiar decepcionam a gente então eu estou meio desguelho a respeito da política brasileira eu não sou muito esperançoso porque tem muita gente que tem me decepcionado eu sempre fui um conflito de centro-direita apesar de nesse ambiente universitário nesse ambiente universitário contaminado contaminado pela esquerda pensamento único pensamento único inclusive a literatura da universidade toda voltada toda voltada para a esquerda é só Paulo Freire Marilena Chauai Libânio e tudo mais eu sempre fui um cara de centro de direito mas votei cheguei a votar na esquerda vamos ver se melhora era uma esperança votei na esquerda e a decepção foi muito grande muito grande tudo que eles combatiam quando eles chegaram lá fizeram pior fizeram pior adotaram as mesmas práticas elevadas ao cubo quando a esquerda chegou no poder no Brasil tivemos sorte do mundo estar crescendo então entrou muito dinheiro aqui no Brasil com a venda de commodities aço soja carne de frango carne de vaca entrou dinheiro com esse dinheiro que entrou algumas políticas afirmativas não resta a menor dúvida foram importantes foram importantes foram feitas mas a maior parte do dinheiro escorreu pelo ralo da corrupção a gente está vendo os inúmeros escândalos quando o mundo deixou de crescer em 2000 então eu espero que melhore eu espero que a gente volte mais consciente mas eu não vislumbro pelo menos num primeiro momento eu sou meio pessimista eu tenho esperança de melhorar lógico como todo brasileiro a gente tem esperança de melhorar mas nesse primeiro momento eu ainda não vislumbro uma mudança mais significativa no que diz respeito ao pensamento político e a ação dos políticos a gente torce para que esses mas pelo menos as coisas estão sendo investigadas e tem muita gente que a gente nunca pensou que fosse para a cadeia indo para a cadeia mas a gente vê aí que dentro da própria justiça o tráfico de influências é muito grande a fogueira de vaidades é muito grande e eu sou meio cético mas tem gente bem intencionada não só dentro da política como dentro também da justiça da magistratura e a sociedade também começa a sociedade começa a imprensa a opinião pública está indo para a rua o povo já está cansado porque é só surrupiarem surrupiarem é só quererem tirar da gente e eles só querem vender a nós vosso reino que vá vá pequeper de roda é verdade é verdade mas é isso professor então agora para a gente encerrar projetos futuros como é que o senhor vai continuar nas salas de aulas e a viajar olha indiscutivelmente o meu padrão caiu consideravelmente mas a gente continua viajando meu projeto era me formar em geografia me formei direito tu sabes que eu nunca abracei tenho diploma não sei talvez até vá trabalhar estou dando aula em vários lugares graças a Deus a aula ainda é muito bem aceita porque no dia que eu não conseguir mais prender a atenção dos meus alunos me desculpe a expressão mas eu vou pedir para cagar isso aí porque não vai dar mais para mim eu vou parar certo mas eu consigo ainda aprender eu trabalho em uns 5 lugares aí eu administro essa massa falida aqui e como me formei agora em geografia eu vou poder fazer concurso público mesmo estando aposentado para poder entrar no serviço público ou dar aula universidade ou dar aula de colégio para aumentar a planagem familiar porque eu viajei muito constitui família muito tarde só fui aos 40 aos 49 anos e a gente tem que dar um bom padrão de vida para o filho da gente então esses são os meus projetos a gente está aí na luta continua trabalhando e enquanto Deus me der saúde e vontade de trabalhar a gente vai trabalhar se Deus quiser até um dia que Ele quiser eu permitia pois bem professor foi uma honra poder depois de um longo tempo fazer essa entrevista aqui que sou poder trocar um pouco dessas ideias tenho certeza que quem for assistir esse vídeo vai gostar também tremendamente principalmente as pessoas que foram seus alunos e quem não foi vai começar a conhecer um pouco melhor como pensa o professor Afran e quando ele me convidou a gente hoje se comunica através das redes sociais eu não ouvia há muito tempo só através das redes sociais e eu me senti muito lisonjeado em ter sido convidado para o Rogério para dar essa entrevista aqui para vocês eu espero que não só ele como todos vocês que estamos assistindo nesse momento tenham gostado e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e até uma outra oportunidade se Deus assim permitir um grande abraço a todos bom dia muito obrigado